Tá começando o esporte por esporte, vai levar de sua norte, sua resenha esportiva sem igual. Armando clubes, deixa o clima envolvente, tá alegrado com o ambiente, tem o toque musical. Você agita, participa e comenta, se diverte ou esquenta, se o seu time perdeu ou ganhou. A hora é essa, sua sorte está chamando, só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, o manduca tá no ar. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, a bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali pro bate forte e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali no bate forte e é líder de audiência. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera. A equipe do esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera Aqui o compromisso é com a verdade A nossa autenticidade vem da nossa independência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali pro bate forte e é líder de audiência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali pro bate forte e é líder de audiência Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite senhoras Muito boa noite hoje, chegou um pouquinho pra cá Que estou um pouquinho fora de esquadro Mas estamos chegando aqui com muito prazer, com muita alegria São exatamente 11 horas mais 2 minutos em toda a costa norte-suba da gente Estamos ao vivo, está no ar o nosso tradicional esporte por esporte Aqui na Santa Cecília TV, mais esporte pra você Aproxima-se o final de semana A grande decisão não só aqui em São Paulo Como também no Rio, no Rio Grande do Sul Muitos estados aí definem neste final de semana Depois de amanhã, domingo, portanto As decisões, é claro, dos campeonatos estaduais Nossa atenção está mais voltada, é claro Para Santos e Palmeiras Clássico esse a realizar-se domingo As quatro da tarde na Vila Belmiro A TV Santa Cecília a partir de uma hora da tarde Ela já estará com seu link aberto Nas imediações, nas adjacências lá da Vila Belmiro Para que possamos, é claro, transmitir o pré-jogo, né? De Santos e Palmeiras Então, pelas imediações da Beneficência Canal 2, Canal 1, adjacências àquelas ruas Tiradentes, D. Pedro Estaremos com o nosso link aberto Num grande trabalho da Santa Cecília TV O programa de hoje conta com a participação dos seguintes companheiros De acordo com a escalação do companheiro Aldo César e equipe Contamos à nossa esquerda com o Samir Carvalho Que integra a mesa da nossa caiota Além do Samir, a presença do comentarista Leonardo Fontes Também fazendo parte do programa Minha ala direita está composta pelo repórter e companheiro Volney Lima Que está aí com a gente E além do Volney, completa-se a mesa aqui Com a nossa querida Marcela França Jornalista que integra a nossa escala Pronto? Então pronto Começamos com os destaques iniciais Vou passar a bola para o Samir Carvalho Porque, a meu ver, ele deve ter muitas novidades aí do Santos Muitas notícias desse pré-clássico até agora, né? Que a gente aguarda E a palavra é sua Boa noite, Samir Boa noite, Armando Boa noite a todos O Santos realizou um treino hoje à tarde Na Vila Belmiro Um treino que foi aberto aos torcedores E foi aberto à imprensa, né? De última hora A gente pôde acompanhar a atividade O que o Marcelo Fernandes Treinou ali para a imprensa ver Foi apenas um recreativo E depois também um treino de cruzamentos E finalizações Agora Ele não confirmou o time Quem joga ou quem não joga Então eu vou dar apenas as informações que eu sei de bastidores Todos os jogadores que Iniciaram a semana no departamento médico Vão para o jogo E aí você tem aí liberado o Erle Que está se recuperando de uma dengue Você tem o Valência Que se recupera de uma lesão Na panturrilha esquerda E o Robinho, né? Que é a grande estrela E a principal novidade Para esse jogo Esses jogadores devem iniciar A partida como titular O Gustavo Henrique Que era o problema mais sério dos quatro aí Também deve estar à disposição Do Marcelo Fernandes E vai ficar no banco de reserva Como opção Já que o Erle é titular na zaga Ao lado do David Brás O Santos que Que vai para o jogo contra o Palmeiras Armando Vai com Vladimir no gol Na lateral direita O Vitor Ferraz Na zaga O David Brás E o Erle E na lateral esquerda O Chiquinho O Chiquinho volta A sua posição de origem No meio campo O Valencia O Renato E o Lucas Lima No ataque O Geovânio O Ricardo Oliveira E o Robinho Acho que é a melhor formação Que o Santos poderia Poderia colocar É a formação que o Santos Talvez mais utilizou Nesta temporada Não teve o Robinho No primeiro jogo O Chiquinho foi atuar na frente Né? E o Cicinho Ganhou uma posição No time titular E agora volta tudo ao normal O Santos tem Tá aí com força total Para esse jogo Contra o Palmeiras E depois As informações extra-campo A gente vai dando Ao decorrer do programa Armando Nós estamos com 11 horas E 6 minutos Em toda a Baixada Santista Com a Ícaro Alumínio Limitada Você conhece a Ícaro Alumínio Limitada? Se não conhece Conheça-o Vale a pena Afinal de contas Toda a formação No ideal No segmento De aluminados Você tem com a Ícaro Por exemplo Bobinas de alumínio Rufos Telas de proteção Calhas Escadas Chapas de alumínio Para melhor atendê-lo A Ícaro Alumínio Conta com uma excelente equipe De vendedores Você marca uma visita Em sua própria empresa Ou casa Ou apartamento Sei lá E você vai conhecer O segmento da Ícaro Alumínio Limitada Conta também com uma frota De veículos Que vai de Paraty Até Cajati Na entrega Mano a mano Ícaro Alumínio Limitada Rua Conego Teófilo Número 41 Beira Mar Em São Vicente Telefone 3468 6048 E 3568 1958 Ícaro Alumínio Limitada Leonardo Boa noite Leo Tudo bem? Tudo bem Armando Boa noite a você Boa noite As pessoas em casa Ligadas aqui na Santa Cecília TV Os companheiros da mesa Marcelo França A decisão vai chegando Já tivemos as informações Aqui do Santos O Santos com esses Pequenos problemas Acho que o Robinho Está refeito da contusão Vai para o jogo Se não 100% Perto disso O Werley Talvez inspire mais cuidados Mas ele não treinou O Werley Como é que pode jogar? O Werley treinou na quinta Treinou na quinta-feira A partir de quinta-feira Mas treinou o que? Uma corridinha? Treinou com o titular Mas não foi o Me engano que eu gosto Não, treinou Na quinta ele foi testado Mas é complicado Para um jogador que vai Depois de você Ter uma dengue Você perde peso Você não treina Perde massa muscular Mas o técnico vai Até porque o Gustavo Henrique Também não está 100% Então acho que entre O que não é 100% Mais experiente O menos experiente Marcelo está optando Pelo Werley E precisa ver também Se é dengue Porque me desculpe Fugir um pouco do assunto Hoje qualquer coisinha Aqui é dengue O que você tem? Caspa, piolho, frieira Mas é dengue É dengue Ou então existem vários tipos de dengue Existem vários É isso Você fez medicina Por favor O Werley O Werley por exemplo O Werley tem uma dengue O guerreiro tem outra dengue O que a dengue do guerreiro Demora um mês E a dengue do Werley Demora uma semana Para se recuperar Bom, aí depende também de organismo Tem gente que se recupera mais rápido Tem gente que demora mais Mas existem quatro tipos de dengue Dengue tipo 1, 2, 3 e 4 Inclusive Há um estudo já Mostrando Que daquelas primeiras pessoas Que tiveram dengue tipo 1 Aconteceu isso há 15 anos E muitas crianças não tiveram Porque você não pega de novo A dengue tipo 1 Você pegou uma vez Você não tem a segunda A dengue tipo 1 É criança rampo Isso Então tem muitas crianças Que cresceram E que hoje estão pegando a tipo 1 E que esse tipo Estava praticamente controlado Porque todo mundo Quase tinha pego E de repente Está voltando Porque muita gente Já cresceu Daquela época para cá E está voltando A ter a dengue tipo 1 Bastante Tipo 2 Era a que mais Dava na população Por tudo isso que eu falei De ter dado muito a tipo 1 Depois veio a tipo 2 Tem até tipo 4 Mas tipo 4 Acho que Não tem tido muitos casos É a hemorrágica A 4 A hemorrágica Acho que é a 3 Eu não tenho certeza Eu não vou entrar nessa Porque eu tenho certeza Partiu para o futebol Seja como for O Guerreiro está sendo liberado E o Erlein já foi liberado Já foi liberado Acho que também é porque É uma final de campeonato Também tem isso Então o jogador Acaba Ele se recuperou um pouco mais rápido E acabou Vai tentar aí Correr nessa final Agora Do outro lado da final O Palmeiras também Já está confiante Como o Santos Pronto para o jogo Na Vila Belmiro Não se sabe qual é A escalação oficial Mas assim Pela experiência De acompanhar O Oswaldo de Oliveira Não só no Palmeiras Como no Santos E no Botafogo Ele jamais abandona Esse seu sistema de jogo 4, 2, 3, 1 Tem pouquíssimas variações Ele gosta As variações são dentro Do próprio sistema Por exemplo A saída de 3 Com um dos volantes Liberando os laterais As trocas de posição Entre os meias Isso tudo Está dentro Desse 4, 2, 3, 1 Que o Oswaldo gosta de usar 4, 2, 3, 1 Ele joga 4 jogueiros Dois volantes Três meios campistas E um atacante Isso, isso Três meias ofensivas Seria o meia externo Pela direita Um pela esquerda Sim, mas qual é o volante? Ele vai jogar com o Gabriel E com o Aroca Com o Gabriel e com o Robinho O Robinho vai jogar Como segundo volante Ele vai jogar O Botem e o Robinho Como segundo volante? Isso, é o que eu aposto Para o jogo Gabriel e Gabriel e Robinho Rafael, Marques e Dudu E vai botar E tira o Aroca De volante E põe o Aroca para a meia Não, o Aroca vai ficar fora Por causa da contusão O Aroca teve uma contusão muscular Pelo que eu apurei Ele não joga Porque eu ouvi uma reportagem Hoje De uma pessoa do Bobeira Dizendo que o Aroca A dúvida é que somente Antes do jogo É que seria definido Sim, mas eu apurei Que ele não vai jogar Então, é outra coisa Pode ser que ele apareça Na hora Ele recua o Robinho Ele recua o Robinho O Cleiton Xavier Vira o meia central ali O Rafael e o Dudu abertos E não põe o Valdívia E o Leandro Pereira Na frente Esse é o time Que eu acho Que ele vai entrar em campo Ele não vai colocar O Valdívia de cara não Se ele colocar o Valdívia O Valdívia vai entrar No segundo tempo E na defesa A mesma zaga Que vem jogando Com o Lucas pela direita O Vitor Ramos Zagueiro central Os dois Vítors O Vitor Hugo pela esquerda E aí tem uma dúvida também Entre Zé Roberto E o Vitor Luiz Mas eu duvido Que ele ponha o Vitor Luiz Nessa final Ele está confiando muito No futebol do Zé Roberto Aliás é um absurdo Me desculpe Interromper o seu papo Mas acontece que a Federação Paulista Escolheu os melhores Do campeonato paulista E com o melhor lateral esquerdo Escolheu o Zé Roberto Com todo o respeito Que eu tenho Pelo passado do Zé Roberto Mas não é um campeonato Que é paulista Que ele tenha feito De tão nobre assim A ponto de colocá-lo Como o melhor lateral esquerdo Do futebol de São Paulo É Primeiro pelo número Quantitativo Que ele jogou E depois Compute-se também O número qualitativo Que ele jogou Como lateral A melhor partida Que ele fez pelo Palmeiras Não me lembro agora Eu vi esse jogo Foi jogando no meio Por incrível que pareça Foi contra o Capivariano Quando ele no segundo tempo Foi contra o Capivariano O Palmeiras estava empatando Ele jogou algumas partidas E nem todas pela lateral Na hora de escolher um prêmio Dá-se a ele O prêmio de melhor lateral É brinco Por isso Por isso É que É que Isso aí fica desacreditado E outra coisa Ele vai jogar domingo Ele pode ser o herói da partida Pode ser o vilão Pode fazer um prêmio Se maior é ser vilão Pode ser expulso Se maior é ser vilão Como é que já dá-se a ele Desculpe E o Ricardo Oliveira Que já foi referendado Como craque do campeonato Não centroavante Eu acho que não Como artilheiro sim Você imagina uma coisa Como centroavante também Mas como craque do campeonato não Imagina uma coisa Armando Isso aí é só uma imaginação Óbvia Ele perdeu O gol mais feito do Santos No jogo No Allianz Parque Digamos que ele tenha A bola do título Ou a bola do 1 a 0 E perca na Vila Belmiro Ele é o craque do campeonato Então acho que tem que ter cuidado Você lembra da Copa do Mundo Que o goleiro da Alemanha Foi escolhido o melhor goleiro Do campeonato mundial E no último jogo Ele pegou uma bola No pé do Ronaldinho Um fenômeno E pegou só o rebote De chapa Fez o gol E acabou sendo o melhor goleiro da Copa É uma coisa altamente injusta Não E assim Eu acho que quem vota Vota com Como você falou Pelo nome dos jogadores Porque O Zé Roberto Para mim Para mim Minhas análises Quando eu trabalho No jogo do Palmeiras Em São Paulo O Zé Roberto Não tem condição de jogar no Palmeiras Não tem condição de jogar no Palmeiras Ele pode participar do elenco Ele é um cara que é motivador Que lhe ajuda o grupo E bom jogador Bom caráter Bom jogador Mas ele não tem condição Armando Não tem explosão física Na Vila Belmiro Ele vai sofrer demais com o Giovani O Giovani mais marcou Do que jogou No Allianz Parque Se ele tivesse mais jogado Do que marcado Talvez a sorte da partida Fosse outra O Santos se viu obrigado a isso Em função de estar com um jogador A menos aos 12 minutos Do segundo tempo Mas completou Algo mais Completei E a arbitragem Você confia na arbitragem A arbitragem do Guilherme Sereta de Lima É um excelente árbitro Armando Eu acho que é bom Para quem precisa vencer o jogo Porque o Sereta Ele não costuma dar faltas Ele deixa o jogo rolar Ele vai ter aquele jogo corrido E acho que para o Santos Principalmente isso é melhor Porque o Palmeiras Quer aquele árbitro Que amarra o jogo Quem está com a vantagem Gosta do árbitro Que amarra o jogo E o Sereta não tem essa característica Ele apita e deixa o jogo correr Estamos ao vivo São 11h15 da noite Em nome de O Batateiro Você conhece O Batateiro? O Batateiro atende não só a atacadistas Como também a varejistas Por exemplo Você tem uma grande variedade de produtos E precisa de alta qualidade Então você faz o seguinte Para melhor atendê-los O Barateiro Ele conta com uma excelente equipe de vendedores O Barateiro Onde você marca uma visita Eles vão até o seu estabelecimento O Batateiro Com uma frota que você está vendo aí no vídeo Essa frota é a frota de entrega Você vai na Cidade Náutica Em São Vicente Na Freigaspar 3703 Conversa com o Rogério Com a Vanessa E você tem também o telefone disponível Que está na tela 3463 4959 O Batateiro Prestando serviços Com quantidade E com qualidade Para você Faça uma consulta Sem nenhum tipo de compromisso O Batateiro Cidade Náutica Em São Vicente O destaque chega agora Com o companheiro repórter Ivone Lima Boa noite Ivone Tudo bem? Boa noite Armando Boa noite a todos Está tudo bem sim Com relação a essa questão Da eleição Da seleção do campeonato O Ricardo Oliveira Na minha opinião Não seria nem o craque do Santos No campeonato Então nem do próprio time Vejo ele como o craque É que coloco em posições Por exemplo Que ele foi um bom jogador Foi Que ele foi um artilheiro Foi Foi o melhor central Fez um grande campeonato Foi Grande campeonato Mas não é o craque do campeonato Nem do time Nem do time Ele pode ser o artilheiro do campeonato Ganhar o troféu Como artilheiro Agora o craque do campeonato Por exemplo O craque do time A minha vez seria O Robinho ou o Lucas Lima Exatamente Pela regularidade O Lucas Lima E pelas partidas Assim pontuais Por certos momentos O Robinho Até porque Talvez tenha mais talento Mas o Lucas Lima Pela regularidade Então Ele não seria o Ricardo O Ricardo fez bem O seu papel de matador Até inclusive A semifinal Como a gente falou Na final ainda Está para acontecer O primeiro jogo Passou em branco E vamos ver o segundo jogo Com relação a essa final Tão interessante O futebol Estava desse confronto Entre essas duas equipes Já que isso daí Aconteceu uma única vez Em 59 E com relação A forma como as duas equipes Chegam Eu acho que Acaba sendo interessante Porque Tanto o Santos Como o Palmeiras Não iniciaram o campeonato Como sendo as equipes favoritas Não eram os dois times Dos quatro Os favoritos Os favoritos Eram o São Paulo E o Corinthians Claro que todo mundo Sabe da grandeza dos times E eles fizeram O que pode ser feito Pode chegar nessa final Então não existe Aquele peso Aquela obrigatoriedade Então Existe aí uma vantagem Para o Palmeiras Com relação ao resultado Uma vantagem Para o Santos Por estar decidindo em casa E ter o seu torcedor Ao seu lado Tem também aí A volta do Robinho Que é uma grande motivação Então fica aquela questão Que Quem não vencer Não vai ter aquele peso Todo em cima E no extra campo O que eu achei positivo Também Foi a postura Do Oswaldo Porque certos detalhes Às vezes Contribui ou não Para que você tenha Às vezes um jogo Mais tranquilo Da questão até Do ambiente Se o Oswaldo Oliveira Hoje Tivesse polemizado A questão Do vídeo Do Robinho Poderia ter Todo outro enfoque A forma como ele teve Tranquilidade Para lidar com isso A forma como ele até Brincou com a situação Eu acho que acaba Tirando todo um peso Eu realmente também Não vi nada demais Nesse vídeo Vi como uma brincadeira Não vi como uma provocação Até porque tudo envolve Quem faz a brincadeira Todo mundo sabe Que isso aí Sempre foi uma característica Do Robinho Brincar desse jeito Sempre foi brincalhão E não é um jogador Que tem Por parte dos adversários As pessoas Tenham raiva dele Então acho que o Oswaldo Foi muito bem nessa situação Porque a gente não pode esquecer Que é um jogo Que tem um ingrediente negativo Do que aconteceu Durante a semana A morte do torcedor É algo preocupante Em relação aos torcedores Organizados Aqueles que são vândalos Que são bandidos As pessoas estão insistindo Em levar esse fato Inicial E infelizmente Muitos desses Muitos desses Muitos desses Às vezes estão nos jogos Então é uma coisa Que tem que se vigiar Tem que ter toda a atenção Esse que não morreu Tem que ter um agora Recentemente Que estava Pessoas desse tipo É só isso É por aí né É por aí né Apesar de tudo Apesar dessa grandeza Do que a gente falou É só um jogo de futebol Então é algo Que as pessoas Tem que ir lá Para futebol Para ficarem felizes Para ficarem tristes Também quem perdeu Mas não é guerra Então que não se esqueça disso E que tudo possa contribuir Para isso Claro Não tenha dúvida Eu vou chegar aqui no domingo E vou ter que dizer Olha Parabéns ao Palmeiras Que depois de algum tempo Voltou a conseguir um título Fez um trabalho correto Mandou embora Quem tinha que mandar Contratou Quem tinha que contratar Mandou embora O tal de Foi o Anand Kardec Foi o Henrique Foi o Marcos O Marcos Foi o Márcio Araú O Márcio Araújo Foi o Flamengo O Wesley O Wesley E contratou gente nova Consegui Vou ter que cumprimentar O Palmeiras Se for o Santos Vou ter que cumprimentar O Santos Que consegue reverter Um placar Que ele era adverso Então o papel do jornalista É essa Para quem eu vou torcer Eu vou torcer Para o Santos Futebol Clube Que é o meu time Acabou Agora eu não vou Distorcer uma verdade Quando começar o programa Aqui no domingo Aconteça o que acontecer É só isso Deixa eu garantir O destaque aqui Da minha companheira Marcela França Boa noite Marcela Boa noite Armando Boa noite aos meninos da mesa E a você que está sempre ligadíssimo Aqui no Esporte por Esporte Hoje sexta-feira Primeiro de maio Feriado internacional Data Armando Que marca 21 anos Da morte De um grande ídolo Do automobilismo Automobilismo brasileiro Ayrton Senna As nossas saudades Ficam aí E falar claro Ayrton Senna Desculpe Ele morreu dia 1º De maio De 1994 Foi 1994 Foi o ano Que o Brasil Foi campeão do mundo Ayrton Senna morreu Logo depois O Brasil Foi campeão do mundo Deus Deus acabou nos dando Uma alegria Meses depois De termos tido Essa perda Irreparável Do Ayrton Senna Sim E não dá para deixar De falar Do campeonato Paulista Que encerra agora O grande campeão Será colocado agora No próximo domingo Na Vila Belmiro Às 16 horas E lembrando Corroborando aí O comentário do Volney Vamos lembrar Da paz Dos estádios Em qualquer outro lugar Enfim Vamos ver o que vai dar Santos ou Palmeiras Estou aguardando Seu e-mail Pelo www.programaesporteporesporte.com.br Já tem e-mail aí Evidentemente Já tem vários e-mails De diversos assuntos Armando Tá bom São exatamente 23 horas e 23 minutos Em toda a Baixada Santista Com a oficina Baobá Uma oficina Que tem o local Certo Para o conserto Do seu veículo Você encontra Indiscutivelmente A melhor solução Em mecânica Funilaria E pintura Que é o trinômio Principal No ajuste Do seu veículo Oficina Baobá Altamente equipada Com o que existe De mais moderno Na tecnologia Do mercado atual Trabalhando com As principais Seguradoras Do país Vá conhecer Ou ligue 3221 4899 Oficina Oficina Baobá Confiança E qualidade Que o seu carro E você merecem Xavier Pinheiro 151 Em Santos Oficina Baobá 23 e 24 Eu preciso chamar Um break Também tem e-mail Que está chegando Aí Só confirmando Que nós vamos estar Fazendo o jogo Da portuguesa Santista Eu anunciei Que a TV Santa Cecília Estará realizando Um trabalho Pré-jogo Ao vivo Vou repetir Um trabalho Pré-jogo Ao vivo De Santos E Palmeiras Ou seja Movimento de rua De acordo Aqui com o que me informou O nosso coordenador O Marcos Bianchi Vamos ter os flashes Ali pela beneficência Pela Adão Pedro Pela 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 As ruas adjacentes Ali a Adão Pedro Tiradentes Tiradentes José de Alencar José de Alencar Obrigado Que ele estava lembrando José de Alencar E todas elas ali É um trabalho Que vai ser feito Na chegada Cambista E essa coisa toda Estacionamento Polícia Segurança Trabalho Pré-jogo Agora Isso A partir da uma da tarde Mas na manhã Estou convidando você A comparecer A Urico Mursa Onde a portuguesa Joga pelo campeonato paulista Se você não puder Comparecer A TV Santa Cecília Transmitirá ao vivo Esse jogo de domingo De manhã Às 10 horas Em Urico Mursa Eu estou voltando Em 2 minutos e meio 3 minutos no máximo De verdade Vale a pena Segura que é rápido Até já Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca está no ar Oferecimento Gráfica Guarani Para quem procura Solução completa Rua Amador Bueno 220 Telefone 320 202 7777 Em Santos O Manduca está no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Qual de cima O Manduca está no ar O hospital de tradição e competência No restaurante No restaurante Sali Tepe O serviço Alacarte É nota 10 E com pratos exclusivos O ambiente é familiar Temático e climatizado Tem pizzas de todos os tipos e sabores Com preparo especial É só ligar e entregamos na sua casa Sali Tepe Restaurante e pizzaria Venha saborear nossa gastronomia E entre para a família Rua Armando Salles de Oliveira 172 Boqueirão em Santos Telefone 3235-1000 Estudar na Casa Branca É mais do que aprender É como estar em outros países Casa Branca Idiomas Acesse e conheça Tradição Qualidade Tecnologia E velocidade Na Gráfica Guarani Você conta com profissionais Altamente qualificados E tecnologia de última geração Para a garantia do seu serviço Você encontra os mais variados serviços De impressão em diversos tamanhos Na quantidade que você quiser Imprimindo tudo em grande escala Ou em uma única unidade Gráfica Guarani Rua Amador Bueno 220 em Santos Telefone 3202-7777 Aqui tem algo surpreendente para você Muito espaço e conforto Localização única A uma quadra da praia Muito lazer e conveniência Para você se servir à vontade E o primeiro terraço bistrô da cidade Hum, incroyable San Bernardino Residence Os apartamentos mais gostosos da cidade Venha provar Voilá Só poderia ser Damacuco Para viver feliz A gente precisa sorrir Sorrir Sorria de novo No centro odontológico do povo É o COP Clareamento, cirurgia Implante ou todo um dia O COP faz de tudo Para que você sorria É o COP Centro odontológico do povo Em Santos João Pessoa 192 Vicente de Cavalho Tiago Ferreira 848 Cubatão 9 de abril 2419 E Praia Grande Vicente de Cavalho 594 E Rua Jaú 955 Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca está no ar Oferecimento Abrescas Para o seu evento corporativo ou social Onde seu sonho se torna realidade Ligue 3234-1300 O Manduca está no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Pode se vá O Manduca está no ar Bem, nós já estamos de volta Para toda a Machada Santista Em nome de Nita Alimentos E também com a Oficina Baobá Na Xavier Pinheiro Número 151 Em Santos Sempre atendê-lo Com aquela cátedra de sempre Oficina Baobá Bom, vou fazer uma coisa aqui Eu tenho a impressão que alguns e-mails já estão Na ponta da agulha, né, Marcela? Com certeza, Armando Então a gente pode Em nome da Top Games A nossa Top Top da Machada Amanhã está aberta a Top Games Sábado, normal Hoje sim foi feriado mundial Mas amanhã está aberta a Top Games A Top Top da Machada Santista Com ela, você confere o lote de e-mails Simbora Top Games, a Top da Machada Boa noite Estou aqui na Top Games Para apresentar as últimas novidades em brinquedos E games Temos as lindas bonecas River After High E as novas Monster High Fusion Assustadoras e diferentes As bonecas realistas Baby Alive E o novo Furby Boom Que permite que você choque e crie bebês Furby digitais Para meninos, uma grande variedade de produtos Lego A linha Imaginext, Bob Esponja, Batman Os heróis da Marvel E os bonecos da Hora da Aventura Temos também os carros elétricos com controle remoto da bandeirante Camaro e BMW E nos games A Top sempre tem os últimos lançamentos de jogos Para Xbox One Playstation 4 Wii U E também os portáteis Tudo parcelado em até 12 vezes Sem juros nos cartões Venha ver tudo isso de perto Estamos em dois endereços Shopping Park Balneário Loja 81 E não vou levar Otton Feliciano E não esqueça Curta a página da Top Games no Face Para ficar por dentro de todas as novidades Top Games A Top da Baixada Top Games Pronto, Marcela Bora lá, olha O Eduardo do centro do Guarujá Ele manda um e-mail dizendo o seguinte Boa noite a todos Na opinião dos senhores da mesa Lucas Lima é o principal jogador do Santos Neste caso Quem faria o papel De Robinho Ou melhor Quem faria mais falta Robinho ou Lucas Lima A pergunta inicial é Quem faz mais falta Não, na verdade assim O Lucas Lima é o principal jogador do Santos Sim Sim Ou não Sim Quem faria mais falta Ele ou Robinho Os dois fazem muita falta Mas a meu ver O Robinho faz mais falta Robinho ou Robinho Robinho ou Robinho Robinho ou Robinho Mas o outro está no melhor momento Não sei Tudo bem As derrotas que o Santos teve no campeonato As únicas duas vezes Coincidentemente Ou não Robinho não estava Robinho não estava Na verdade é o Alisson que faz mais falta Bom, eu acho que o Alisson faz falta também Desculpa Se ele estivesse no jogo Ele faria mais falta Que qualquer um Não, não, não Carrinhos então No duplo sentido No duplo sentido Ele faz falta Mas faz falta mesmo Ele faz falta Porque muitas vezes Faz falta A falta As vezes faz falta A falta dele Titular é absoluto A infração dele Tecnicamente falando Ele faz as faltas Nas horas corretas Ao contrário do Edu Traceno Que fazia falta sempre dentro da área Não, mas valeu O Alisson Evoluir no quesito de Tocar melhor a bola De melhorar um pouco A saída de bola É um jogador que vai ter mercado Até fora do Brasil Porque é um jogador que tem um poder de marcação muito grande E ele consegue ser eficiente nisso Tem uma boa altura Então é um jogador com condição O que ele peca muito é nessa Quando toca a bola Muitas vezes Precisa melhorar Isso dá para melhorar O mercado fora do Brasil Não vejo novidade nenhuma Porque existem não só mercados Como supermercados Espalhados Hipermercados Hipermercados Brincadeiras à parte Vamos seguir aqui com a Marcela Mais uma pergunta Marcela Para mais um telespectador O que ele perguntou foi respondido Acho que está respondido Vamos lá Marcelinha Mais um Vamos que vamos Armando Olha o Birajara Cortes Da Pompeia Pergunta para o Vone E gostaria de saber Se tem alguma negociação Adiantada com o patrocínio Master dos Santos E desejam um abraço E um ótimo feriado a todos Não sei Com relação a patrocínio Eu não tenho informação Samir talvez debater essas informações Tem uma negociação adiantada Com Chiquinho Sorvete Se não me engano é isso? É Chiquinho Sorvete Eu ouvi falar Chiquinho o que? Chiquinho Sorvete Eu não conheço na verdade Até fiquei com medo de errar o nome Não, parece que é uma empresa Que ela é muito forte Não nos grandes centros Mas no interior Isso Agora o valor Parecido com aquele do McDonald's Para falar a verdade Como é o nome do jogador? Do jogador não É do patrocínio Chiquinho Mas ele joga alguma coisa? Não Chiquinho Sorvete Agora o valor que me passaram Desculpe Chiquinho Sorvete Nem como jogador Nem como empresário Eu acho um pouco Não Tinha uma loja Inclusive aqui na Na passarela do Gonzaga Ali? Não Ferdão Dias Ali? Não Não A demoreira A demoreira Eu disse que não é jogador É empresário É uma empresa Dinheiro não tem Não tem Sabe quanto eles estão Eu não confirmei essa informação Uma fonte só apenas me passou Eu não gosto de dar uma informação Quando uma pessoa só apenas fala Eu não fui confirmar Mas a primeira pessoa que me contou Sobre Sobre o Chiquinho Sorvete É um valor de 18 milhões Seria o que o Santos está procurando Há tanto tempo Ah então pronto E é difícil até Que seja tudo isso Porque está muito bom Exatamente Os 18 milhões tem que fechar Vamos aguardar porque Por quê? Pode virar até Chiquinho Não porque como já teve Propaganda De graça Para o Instituto Neymar Como já teve Propaganda de graça Para o McDonald's Como já teve Propaganda de graça Para o Museu Pelé Como já teve Propaganda de graça Sem vir para tanta gente Tanta O Museu Pelé Não foi de graça A Prefeitura alega que sim Ih cara E o Santos Diz que recebeu Ah então 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 é o teu negócio Porque as vezes Que eu conversei com o Prefeito Paulo Alexandre Barbosa Ele sempre mostrou Muito Levado a ajudar o Santos O que der para fazer A gente faz Agora esse negócio De novo estádio A Prefeitura não pode fazer nada A Prefeitura tem que passar Por uma série de barreiras Por isso que eu acho estranho Que a Prefeitura Se não completasse Na verdade O Museu Pelé Não é da Prefeitura Ela tem uma instituição Claro É ela que cuida De todos os contratos Mas é a Prefeitura Que faz os contratos Exatamente A informação que vem do Santos É que era de um milhão de reais O patrocínio É Bom Então Então O Samir Está dando o mesmo patrocínio Só que com números Mais elevados Para o Chiquinho O Chiquinho é outra história Ah sim Esse daí é um patrocínio pontual O Chiquinho seria um fixo master Agora para o Museu Pelé A gente fica nessa dúvida Agora fica a pergunta Para o Vônia Que é repórter O Instituto Neymar Pagou alguma coisa ao seu? A gente falou muito Sob isso aqui na época O Santos fez propaganda A gente pode ter falado muito Falado muito errado Não A gente falou certo A gente falou certo O Santos não recebeu nada Do Instituto Neymar Outra pergunta O McDonald's Onde o Ronald Era o responsável Isso foi pior ainda Porque a propaganda Foi do Instituto Do McDonald's Só que leva o nome da empresa Então foi Foi uma propaganda Camuflada Digamos assim Porque você Ao fazer propaganda Do Instituto Da parte de benemerência Da entidade Mas que leva o nome Da própria entidade Você automaticamente Está fazendo propaganda Da empresa Então o Santos fez A propaganda Para a associação Só que leva o nome Da empresa também Então Não tem jeito Fez propaganda assim Do Neymar Era até compreensível Enquanto o Santos estava Enquanto nós Estávamos iludidos Não sabendo que Já estava tudo acertado A negociação do Neymar Então enquanto parecia O Neymar já era Jogador do Barcelona Sim Mas como nós não sabíamos Como nós não sabíamos Nós não sabíamos Podíamos até entender Como sendo uma forma De tentar agradar Para ajudar a segurar O jogador Então não batemos Perdão Ontem lá no Vasco Que é uma coisa Que é uma coisa benemerente Você vai lá São pratos feitos Pelas senhoras Pelas esposas Que trabalham Na gota de leite Vá lá Você ajuda também A gota de leite Ninguém está me pagando Nada para falar Isso aqui E assim por diante As pessoas são muito Maldosas aqui em Santos Você vai comer Você vai na padoca Comer uma feijoada A primeira coisa A primeira coisa Que a pessoa quer saber É se eu paguei a feijoada Eu vou no Tertúlia Comer uma carne lá à noite Encontrei com o Ganso O Ganso tirou uma foto comigo Postou na rede social A pergunta que vem É quem pagou O Ganso pagou a mim Ou eu paguei a do Ganso E vai por aí afora São coisas bobas Fofocas típicas De uma cidade Tão bonita Mas tão fofoqueira Como é a cidade E a bachada Santista Por sinal Vai fazer fofoca Assim no inferno Desculpe 11h40 em toda a bachada Com o frigorífico Aurélio Frigorífico Aurélio Em São Vicente Encurta cada vez mais A distância Entre a sua casa E as carnes mais nobres Do Brasil Samir Fique certo também Que é um serviço de entrega Muito rápido E com alta facilitação Além do que Você não perde tempo Você liga Para 3468 4839 Você vai ver O que é praticidade E qualidade Repito Praticidade e qualidade Nas carnes nobres Do frigorífico Aurélio Em São Vicente No centro Ou a 15 de novembro No número 22 Telefone 3468 4839 Frigorífico Aurélio O técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras Oswaldo de Oliveira Que eu considero Um cara que entende de futebol E além disso É um gentleman Podia ser só uma coisa Conheci muito gentleman Que não entende patavira de futebol E conheço Pessoas mal criadas Verdadeiras Verdadeiras Exus da vida Mas que conhecem bola Mas não O Oswaldo consegue unir Consegue agregar Essas duas coisas Ele é um bom técnico É um bom profissional Conhece bola E além de tudo É um gentleman Ele deu uma entrevista E ele fala até Sobre o rap aí Do Robinho Que eu achei uma coisa boba Tem gente que levou aquilo a sério E o próprio Oswaldo Como disse o repórter Volner Lima Ele assimilou aquilo Achou que é uma brincadeira Uma vez o Robinho Fez o rap Pro Luxemburgo Como é que Ei Ei A tua hora vai chegar Como é que é Ei Ah é Ei Luxemburgo Pode esperar A tua hora vai chegar Uma brincadeira Aí o Luxemburgo Deu uma entrevista Aí eu liguei até Pro Luxemburgo Uma bobagem dessa Uma brincadeira Como agora ele fez Esse rap aí do Palmeiras Coisa boa Não tá ofendendo ninguém Ah não Mas cria uma certa Tudo bem Então agora O cara de lá Faz um rap pro Santos E fica elas por elas Vamos ver a matéria aí Faz favor Olha nós tivemos uma semana excepcional Muito boa Muito boa Porque de certa forma O jogo de São Luís Acabou nos ajudando O pessoal que não viajou Precisava realmente de ter um descanso E eles tiveram esse descanso Na segunda, na terça Alguns já treinaram na quarta E ontem e hoje é que nós Pegamos mais firme no treinamento E foi uma progressão Ontem nós treinamos a 50% Hoje já chegamos a 75% Amanhã eu tenho certeza Que o ânimo, o espírito, a disposição Vai estar beirando 90% E eu tenho certeza que a consagração Vai ser no domingo 100%? Não, 110% Vamos com tudo Palmeiras todo Muito verde Vamos lá Vamos ganhar Você viu aí o Oswaldo Tá bem animado, né Armando? Mas também não dá pra esperar Coisa diferente, né? O Oswaldo Tem que passar uma mensagem Pro torcedor palmeirense Essa matéria foi feita Pela TV do Palmeiras Então é uma mensagem direta Pro palmeirense Sendo bastante otimista Como o Marcelo também deve estar Em relação ao Santos É igual o funk do Robinho Nem ia ser dizendo que o Santos ia perder Vamos ouvir o técnico A situação é difícil A tendência Na Vila não dá Na Vila, difícil A tendência pra uma derrota Ganhamos e não agentou nada Ganhamos e não aceitou Um a zero foi muito pouco Estamos perdidos Perdemos o pênalti Quer dizer, o que se nota é o seguinte É aquele assunto que havia De um radialista Que eu já citei o nome aqui E não vou citar outra vez Porque quando eu citei Ele estava vivo E agora ele já é falecido, né? Nós vamos fazer um carnaval Sobre essa Então tem alguns postos Tem um posto no Santos Futebol Clube Um posto no Sírio-Libanês Um posto no Internacional de Regatas E um posto, se não me engano No Ilha Porchat Eram quatro postos, né? E a gente rodava as informações Daí que vai estar o carnaval No Santos Futebol Clube Olha, carnaval aqui Corre bem Apenas um lamentável acidente aqui Com uma pessoa que se Dizia associada A carteira Mas tudo bem, corre bem Bem, vamos agora pro Ilha Porchat Alô, você fulano de tal No Ilha Porchat Como é que está? Carnaval do Ilha aqui Perfeitamente bem Apenas um problema Com o estacionamento aqui na porta Um tanto quanto difícil Mas o carnaval corre muito bem A família propriamente dita Dava as informações Quando chegava nesse repórter Ele estava no Sírio-Libanês Fulano, ele dizia aí Olha, uma maravilha Uma alegria tremenda Pessoal aqui saltitando Extrovertendo Alegria, não sei o que Aí voltava Chegava ele outra vez Daí meia hora depois Fulano de tal Aí no Sírio Olha, uma alegria tremenda Terceira noite de carnaval Um povo entusiasta Um povo que vibra Com as músicas antigas Do carnaval Aí voltava nele Toda hora ele dizia Que estava uma alegria Aí acabou o carnaval Acabou o carnaval Aí na quarta-feira de cinzas O diretor da Rádio Cacique Chamou ele e vem cá Falou Pô, não teve cinco Seis entradas tuas Na madrugada Toda vez que tu entrava Era uma alegria O carnaval aqui no Sírio Tu diria que fosse Que? Olha, aqui no Sírio Todos choram copiosamente Uma tristeza As pessoas aqui Angustiadas A vida O momento A inflação As pessoas choram Choram, choram, choram Não parem de chorar Enfim Esse era o carnaval do Sírio Então a pessoa Cai no óbvio É evidente Que foi dito agora Pelo Oswaldo Oliveira Que ele Como a TV Interna do Palmeiras Ele tem que fazer aquilo Que o Marcelo Fernandes Faria no Santos Ou seja O Marcelo Fernandes Faria Jogaria tudo para Quer ver uma coisa? Quer ver só? Vocês viram o Oswaldo Oliveira Não viram? Não foi? Agora vamos passar aqui Na TV do Santos Do meu amigo Fábio Cappellini Faz um trabalho muito bom Você vê O Marcelo Fernandes Agora pelo Santos Quer ver? Vamos ver o outro lado Da moeda Roda Do time que normalmente É escalado Eu selecionei Três jogadores O David Bras Que representa a segurança O Renato Representando a experiência E o Giovanni Que geralmente É a malícia A ginga Toda a qualidade Que se espera De um menino da vila Juntando esses três pilares Tem isso um time campeão Ou você acrescentaria Mais algum? Não Pilar São os onze Você não consegue segurar Uma equipe Sem ter onze pilares E a equipe do Santos Não só os onze Que jogam Mas aqueles que entram Estão os onze Representando naquele momento A equipe São fundamentais Não só esses três Mas tem Inúmeros jogadores São importantíssimos Como todo o elenco Marcelo Boa tarde Beleza Semana passada Você fechou vários treinamentos Essa semana também Você sentiu alguma evolução Na tua opinião Tem mostrado resultado Isso nos treinamentos Esses treinamentos fechados? Tem, tem Tem mostrado sim Eu acho que Eu vi hoje Uma matéria tarde A imprensa Vocês entraram seis e meia da noite Ontem no Palmeiras Então a semana Já foi determinada lá Que ia ser fechada Até o final da semana E com certeza pra gente também Não é questão Porque lá fecha Que não fecha Eu não entendo Por que isso Eu estou cheio de problemas Como vocês sabem Vocês viram Perdi o Gustavo Minutos antes da preeleição E nada mais é O treino é fechado Não é pra esconder de vocês É uma forma de trabalhar E tentar fazer o melhor pra equipe É só um assunto interno Que não Não queremos punir ninguém não Pelo amor de Deus É só faz parte do trabalho Porque a gente tem que testar Várias formações Ô Marcelo Boa tarde Boa tarde Muito provavelmente Nem você nem o Osvaldo Confirmarão O Robinho por aqui E o Valdívia por lá Mas existe uma expectativa Muito grande Da presença desses dois caras Na final Pelo que a gente pôde ver O Robinho aqui Durante a semana Trabalhou normalmente com bola Aparentemente é recuperado Óbvio que Todos os jogadores Dos dois times São importantes pra essa final Mas cria-se uma expectativa Muito grande Em cima desses dois caras Que talvez sejam Os dois principais Dos dois times Queria que você falasse Da importância Da presença de Robinho De um lado E Valdívia do outro Na grande decisão do Paulista Não Eu Quanto ao Robinho Eu falo sempre Que é uma referência É um jogador importantíssimo Pra qualquer equipe Pro Santos É diferente É um jogador Que tem uma Afinidade muito grande Com o clube Com a torcida E com certeza É fundamental nessa final E quanto ao Ao Palmeiras Eu não prefiro Falar de um individual Muito pelo contrário Eu falo da equipe Toro do Palmeiras Que é uma equipe Muito difícil E é nisso Que a gente está preocupado Marcelo Aqui do seu lado direito Aqui Você falou que A gente sabe Que você tem Muitas dúvidas A gente viu Pelo menos ontem Todos aqueles Que foram preservados No primeiro jogo Vindo pro campo Até o Werley A primeira é saber Se o Werley Embora tenha aparecido Só agora no gramado Recuperado de dengue Se ainda você tem Esperança em contar Com esse jogador A segunda é Por mais que os seus Atletas Esses como Robinho Valência Não estejam 100% Você cogita Não tê-los em campo Sabendo que é uma Grande decisão O jogo mais importante Da temporada Só vai contar com ele 100% Então O caso do Werley Ele veio pra campo Como todos viram Ele não tem problema Clínico algum Problema clínico Lógico que ele tem É da dengue Enfraquecer o corpo Ele precisa pegar força Massa muscular de novo Ele está Trabalhando duro Se alimentando Tomando as vitaminas Necessárias E a gente Espera contar com ele sim E quanto aos demais É como você falou É o último jogo Eu acho que a gente Tem que esperar sim Porque a gente Não pode colocar ninguém Como a gente fala Na ginga do futebol A meio pau A gente tem que estar Todo mundo inteiro Porque é uma decisão Um jogo importantíssimo E não podemos sofrer Qualquer tipo de alteração Logo no começo do jogo Que realmente Ia atrapalhar muito A estratégia do jogo Sobre o Robinho Não é melhor Tê-lo a meio pau Como você diz Do que não tê-lo Nessa partida Que é a mais importante Ou você só teria Ele 100% Não Acho que teria Todo mundo 100% O Robinho Se for a campo Você pode ter certeza Que ele vai estar 100% Não tem como você Um jogador de arranque De drible Entrar meio pau Para na primeira bola Que ele for fazer Ele for estourar O Robinho está treinando forte Está treinando firme Melhorou sensivelmente E acho que agora É a hora da vontade Dos jogadores Tudo é mais importante E com certeza Não só eu O departamento médico Mas ele também Não vai querer colocar Um jogador Que não esteja bem Para que ele também Não possa desempenhar Aquilo que ele tem de melhor Marcelo No domingo passado Alguns jogadores do Palmeiras Deixaram claro Que não gostaram muito Da postura dos Santistas Aquela coisa do tipo Olha, estão comemorando Parece que ganharam o jogo E essa semana Teve essa questão do vídeo Que veio para a internet Do Robinho Você acha que o jogo Pode ser por conta Desses fatores Mais pegado Mais firme Do que deveria Pode descambar Para um lado Que não seja interessante Não, não tem fator Entendeu E outra coisa Eu vi o vídeo Qual o problema do vídeo Eu não senti nada no vídeo O Robinho tem o que? Cantar um funk Dizendo que vai perder Ou o Palmeiras vai ganhar A chance dele é ganhar Para ser campeão Ele quer que ele faça um vídeo Como? Ele tem que fazer um vídeo Que foi uma brincadeira interna Dizendo que o time Tinha que ganhar Porque não tem outra possibilidade Eu não vi desrespeito Nenhum nessa posição Eu acho que o jogo É um clássico Não tem nada a ver Isso aí Isso é matéria Que não tem nada a ver Nós também vimos Várias coisas do lado de lá Entendeu E nem por isso A gente está levando nada Para o outro lado Nós vamos jogar futebol É um clássico Um jogo difícil O Palmeiras é uma excelente equipe E ninguém comemorou nada lá não Muito pelo contrário Acabamos comemorando sim Pelo grande desempenho Que teve maior parte Do segundo tempo Com jogador a menos Com uma equipe difícil Como é o Palmeiras Ninguém comemorou nada A gente está só Muito firme Muito forte Focado para essa decisão Que vai ser importante Cê Alô Qual é o tamanho Da vantagem do Palmeiras? O Palmeiras fez o resultado Pode perder por um gol Que leva a decisão aos pênaltis Para o Santos Se a caminhão Precisa de dois ou mais gols De diferença Joga em casa Provavelmente deve ter A volta do Robinho Qual o tamanho Da vantagem Que o Palmeiras conquistou No jogo da ida? Uma vantagem Foi uma vantagem Que eles conquistaram Numa decisão É importante Entendeu? Eles jogaram Dentro dos domínios deles E venceram a partida De 1 a 0 Então é uma vantagem Hoje nesse regulamento Se existe uma vantagem O Palmeiras já tem Que é jogar pelo empate E nós somos sabedores disso Mas como eu falo É um clássico É dificílimo E qualquer detalhe Mas o Santos está muito forte A semana foi muito proveitosa Está muito 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 intensa E realmente O astral está muito bom por aqui A gente com certeza Vai fazer um grande jogo Estamos apresentando Esporte por esporte O Manduca está no ar Oferecimento Top Games A top top da baixada Em dois endereços Rua Otton Feliciano 20 No Boulevard E Shopping Parque Balneário Piso Térreo O Manduca está no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Pode se vá O Manduca está no ar Um novo conceito chegou Sasmã Light e Decor Modernidade Sofisticação e design Iluminação Revestimento Papel de parede Metais Louças E os mais diversos produtos de decoração Venha nos visitar Traga seu projeto Sasmã Light e Decor Essa chegou pra ficar Rua Alexandre Martins 71 Aparecida em Santos Telefone 3286-2300 Autoposto Leão VIP Loja de conveniência completa Autoposto Leão VIP Lava rápido de fino trato Autoposto Leão VIP Troca de óleo eficiente Qualidade aprovada Autoposto Leão VIP Tranquilidade garantida Autoposto Leão VIP Produtos e serviços Em um só endereço Avenida Valdemar Leão 281 Posto Ipiranga Na entrada do túnel Telefone 3224-7323 Pensou em trocar o óleo do seu carro? Leve na Pantera Lá você encontra Lubrificantes nacionais Importados de todas as marcas Além de filtros de óleo E filtros de ar Dos melhores fabricantes Venha para a Pantera A troca de óleo da galera São muitos anos de tradição e referência Atendendo no mesmo lugar Pantera A troca de óleo da galera Rua Carvalho de Mendonça 446 Vila Belmiro em Santos Não brinque com fogo Que é pra não se queimar Se proteja direito Pro fogo não se alastrar Acerte na marca do fornecedor Baluarte é sinônimo de extintor Baluarte na loja Na empresa No AP Extintor Baluarte protege você Acerte na marca do fornecedor Baluarte é sinônimo de extintor Baluarte extintores Ligue 3352-2500 Campeonato Paulista na Santa Cecília TV Acompanhe os jogos dos times da região Neste domingo ao vivo Portuguesa e Mantiqueira Direto do estádio Ulrico Mursa A partir das 10 da manhã Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim Exclusivo Cobertura completa no santaportal.com.br E no caderno regional Realização Federação Paulista de Futebol Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca tá no ar Oferecimento Renotec Peça para veículos Renault e Hyundai Rua Comendador Martins 94 Na Vila Matias em Santos Telefone 3296-9803 O Manduca tá no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Quero ver você em casa Quero ver você em casa O Manduca tá no ar Mirabulantes que o Brás Proporciona pra todos nós Agora também restaurante Até três e tanto da tarde Com ar refrigerado Veneza 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 A melhor casa de massas Da Baixada Santista Do Supercentro Boqueira Pronto A gente segue aqui Pra Massas Veneza Com os e-mails Também com o Pet Shop Max Fofinho Seu Pet Shop Com muito carinho Rua Alagoas Número 61 No coração do Gonzaga A Marcela França Tem e-mail Chegando Bombando Então Simbora Vamos lá Marcelinha Vamos sim Espera aí Olá Meu nome é Eliane Nós vamos apresentar pra vocês O Momento Max Fofinho O nosso Pet Shop É um Pet Shop completo Ele é absoluto no Gonzaga E ele tem várias coisas legais pra você Desde rações Banhetosa Taxi Dog novinho Dois Taxi Dogs bombando Olha Tem coisa pra gato Cachorro Para periquito Papagaio Tartaruga Roedores Ou seja O nosso Pet é uma Uma casa legal É uma casa de amigos Não só de clientes Então vocês tem que vir conhecer Fica aqui na Rua Alagoas 61 Telefone 3385 8565 Vem pra cá Vem conhecer O Pet Shop Max Fofinho Eu sou o Pedro Alvarez Cabral Marcela Olha Armando Direto Quem manda pra gente O e-mail direto Do Boqueirão Na Praia Grande A Maria Tereza Camargo E ela diz assim Olha boa noite Eu tenho duas perguntas Pra fazer Pra mesa do Esporte por Esporte Uma É se há alguma editoria Em cima da gestão Anterior do Santos Futebol Clube Porque segundo ela Essa história Tá mal contada E a segunda pergunta É a seguinte Quais nomes estão Trabalhando pro Brasileirão Rafael Longini Foi uma ótima aposta Pergunta Maria Tereza Lá do Boqueirão Na Praia Grande Com relação ao Longini Foi sim uma ótima aposta Porque é um jogador jovem Que veio teoricamente O Santos só acertando O valor das luvas E o do salário Então é barato mesmo Porque o Santos não pagou nada A não ser o que é normal Já de praxe Você paga luvas Creio que o Santos Nem tem condição De pagar valores orbitantes Por isso E o valor do salário Então foi boa sim Com relação a nomes Não sei se o Samir Tem já esses nomes Mas acredito que realmente São necessárias as contratações E essa questão da auditoria Realmente Sabe-se que tem auditoria Só que Tem que apresentar Tem que apresentar Quatro meses Porque passou muito tempo Todo mundo sabe Todo mundo questionou Todo mundo que era oposição Das cinco chapas As quatro Sabiam que a coisa não estava boa Sabiam que tinham coisas erradas As cinco As cinco sabiam As cinco Só que Quatro queriam mostrar Uma não Obviamente que é a situação Qualquer um Agora Tem que mostrar então Até pra você Ter base Pra tua situação Pra todo mundo entender Por que você não está conseguindo Pagar as contas Pra todo mundo entender Por que você não pode fazer Grandes contratações Pra todo mundo entender A situação que você vive E a turma do Odílio Está prejudicando o Santos Até hoje O Santos A premiação do Campeonato Paulista Está em juízo Uma parte vai Uma parte vai Pro Muricy Ramalho Se for vice-campeão Vai tudo Se for vice-campeão Vai tudo Ainda vai ficar devendo Agora se for campeão Ainda vai uma grande parte Pro Muricy Por causa da antiga diretoria Então o pessoal Que assumiu essa função Até agora não mostrou nada Cada um queria o seu cargo Agora que está no cargo Não faz nada Agora eu tenho a impressão O seguinte Que O conselho que assumiu Aqui Desculpe a redundância Mas vai um conselho Ao conselho Chamem as pessoas E peçam esclarecimentos Não é chamar ninguém de desonesto É pedir esclarecimento Por exemplo Eu tenho aqui Eu tenho um balanço do Santos aqui Que eu li ontem Diz o seguinte aqui Aproveitando a data limite Para divulgação do balanço patrimonial O Santos Futebol Clube Divulgou ontem dia 30 Último dia para a publicação Conforme prevê a legislação Os resultados financeiros Do ano anterior Ainda na gestão do ex-presidente Odílio Rodrigues Filho Os números Preocupam e mostram As dificuldades Que a atual diretoria do clube Tem enfrentado Para pagar as contas E pendências judiciais Correndo risco De até o prêmio Da final do Paulistão Um milhão Em caso do vice-campeonato E três milhões Em caso de conquista do título Ser bloqueada Pela justiça Para o pagamento do salário Do ex-técnico Muricy Ramalho A ideia original Do presidente Modesto Roma Júnior É que o dinheiro Ajude a pagar As pendências Existentes Com o atual elenco Apenas no ano passado Os prejuízos Chegaram a 58,9 milhões No ano anterior Quer dizer Em 2013 Já haviam atingido Uma marca De 40 milhões E 600 mil reais Enquanto que em 2012 O clube fechou No azul Em 14 milhões Em dois anos Houve um crescimento De 100 milhões Apenas no passivo Do patrimônio líquido Do clube Saltando de 103 milhões De 2012 Para 203 milhões Em 2014 É quase o dobro Agora aqui Alguns motivos Ajudam a entender Essa queda O clube perdeu No ano passado Sem contar A inflação oficial Do período De 6,5% 12% De suas principais Receitas Em relação A 2013 Naquela ocasião Neymar A principal joia Do Santos Chegou a jogar Pelo clube Santista Até a primeira partida Do campeonato brasileiro Em maio Partindo depois Para fazer história No Barcelona Na Espanha As receitas com jogos Cresceram Timidamente De 10,2 milhões Para 10,9 milhões Ou seja 6,8% Por sua vez Houve significativa Queda Nos repasses Dos direitos federativos Ou seja Menos 36,4% E receitas Com transmissões Televisivas E publicidade Menos 8% Em números Sem contar A inflação Foram 24 milhões A menos 24 milhões A menos Está aqui Em cima do meu dedo Aqui Agora aqui Para encerrar Por sua vez Houve um salto De valores Nos gastos Com aquisição De atletas Cujas despesas Cresceram De 76,8 milhões Para 111,6 milhões Além das obrigações Trabalhistas Cujos recursos Dobraram Dobraram Está aqui Passando De 8,4 milhões Para 16,1 milhão Chama atenção O aprofundamento Das dívidas Em relação Aos juros Bancários Os juros Cresceram 33% Passando De 12,6 milhões De 2013 Para 16,8 milhões No ano passado Que é 2014 Ano passado Além do aumento No item Outras despesas Financeiras Que cresceram 75% Passando De 10,9 Milhões Para 19,2 milhões No período Então Isso aqui Eu sou sincero Para você Quem devia pegar Esse abutre Quem devia pegar Esse pião na unha Era a diretor Era o Nabil Ele que devia ter ganho Nabil E toda a cúpula dele O Nabil O Nabil foi lançado Candidato para perder Isso aí Ninguém me tira da cabeça Você acha que eles queriam Ganhar a eleição? Vendo o que aconteceu agora Você acha que eles queriam Ganhar a eleição? Ele não era conhecido Nem dentro do grupo dele Nem dentro do grupo dele Conheciam ele Muita gente Colocaram o cara lá Para perder a eleição Tudo bem Léo Eu concordo com você Mas desculpe aqui Sim a obrigação Era dele Veja você Veja você Veja você Que naba No bom sentido Está pegando o Modestinho Tu já pensou Só que o Modestinho Ganhou uma oposição Por exemplo Tu já pensou Se ao invés da Dilma Ter ganho a eleição Tivesse ganho o Aécio Porque o Aécio Ia pegar toda essa naba Ia pegar tudo Que ela está fazendo Que ela está fazendo Obrigatoriamente Ela não faz Talvez do que quer Ela é obrigada A fazer isso Ela maquiou Durante o primeiro Governo dela Ela maquiou Uma série de índices Então agora Depois de ter ganho A eleição Ela é obrigada Alguém fazer assim Tchau E ela voltar à realidade Só que ela Vai ter que arcar Com aquilo Que ela própria fez É diferente Do Modestinho Roma Aqui no Santos Ele tem que arcar Com aquilo Que outros fizeram Mas ele sabia E quis pegar o desafio Como os outros Também queriam Então é por isso Até que a gente acha Que tem que fazer o que Não, não Não estou criticando ele Se a pessoa acredita Que pode fazer E dar sua contribuição Para melhorar Tem obrigação de fazer Não adianta só ficar reclamando Tem que ter atitude Não, mas quem reclama Quatro pessoas tiveram atitude Quem reclama Quem reclama aqui Quem fala Sou eu que falo É o Léo Os amigos As pessoas que contam Não, não, sim O Modestinho Roma Nas reportagens que ele dá Ele não fala Ele podia falar Olha o que me deixaram aqui Não, estou falando de pessoas Que a gente descobre Olha a tripa que me deixaram Aqui do futebol de salão Olha as nabas que me deixaram Acertaram com o Falcão Olha aqui Processo A Processo B Processo C Tudo está caindo tudo em cima O doutor Tremura Toda eu brinquei com ele até Falei Isso não está sendo nem Causídico Nem juiz Nem desembargador Não está sendo nada Está sendo sabe o que? Bombeiro Que o coitado do doutor Tremura O que ele já apagou de incêndio Não está no gibi Ele é obrigado Porque deixaram só fogo Eu nunca vi Eu nunca vi Uma administração Tão caótica Como essa que assumiu o Santos Nessas últimas gestões De 2010 para cá Sem nenhuma responsabilidade Lidar com o dinheiro dos outros É muito fácil Você não tem parâmetro Você não tem bússola Você não tem nada Agora o que acontece é o seguinte Lidar com o teu dinheiro Você já pensa duas vezes Porque o que deixaram para o Santos E sem receita Vai entrar o negócio agora em dezembro Vai entrar a cota da TV Globo Vai entrar a cota da Federação Nada Já anteciparam tudo Por isso ele mostrou o resultado da auditoria E o pior Para todo mundo saber Perderam passe de jogadores Fizeram um contrato com o Pelé Antes de acabar a administração Um mês antes lá Fizeram aquele contrato Não, não Iam estar Venderam parte dos jogadores Iam vender Iam vender Iam vender o CT Meninos da Vida Na calada da noite Venderam o Giovani Gabigol E mais Ainda anunciaram A renovação de contrato Com aquela empresa Chinesa E não tinham renovado nada Falaram até de um novo CT Um dia antes da eleição Agora o que acontece Por isso a importância De mostrar para todos Realmente Numa auditoria Todos os detalhes Tudo aquilo que está errado Entendeu? Tudo aquilo que está errado Tem que ser mostrado E tem que ser colocado A responsabilidade de quem Isso aqui é da diretoria Isso aqui é de conselho Do que for Exato com o Vônia Tem que trabalhar Porque o departamento jurídico do Santos Melhorou muito com o doutor Tremura A assessoria de imprensa Melhorou muito com o Fará Eu quero ver o conselho fiscal trabalhar também Agora tudo bem O que eu acho é o seguinte É que não é nenhum desmando Você pedir a presença Dos diretores que deixaram o clube Para que eles voltem ali Aliás não é preciso O presidente Paulo Schiff Que presidiu o conselho deliberativo do Santos Ele é conselheiro efetivo Ele está sempre lá Ele poderia usar a tribuna E explicar isso tudo Ele se expressa bem Fala bem E podia chegar lá E falar Vou dar a explicação Tintim por tintim Porque o clube Está numa situação Que é obrigado a vender o pão Para comprar o almoço Ou então vender o almoço Para comprar a janta A situação que o Santos está é essa De penúria Eu não tenho nenhuma vergonha de falar Aí sabe qual é a explicação que chega em seguida Ah, mas está todo mundo assim Está todo mundo assim O Corinthians está numa situação Que não paga direito de imagem A não sei quanto tempo O Palmeiras não sei O São Paulo também Então injustifica Sabe Por exemplo Outro dia eu vi uma pessoa Do Não era do Mensarão Do Petrolão Falar do Petrolão Falar assim Ah, mas a pessoa Deu a seguinte explicação Na Globo News Não, mas essas roubalheiras Sempre aconteceram É que antigamente No tempo de Rui Barbosa No tempo dos ex-presidentes Lá de 1940 30 Do Getúlio Vargas Não tinha a tecnologia de hoje Para mostrar Mas isso sempre aconteceu Desde que o mundo é mundo Que existe essa corrupção Ah é Quer dizer que nós só sabemos Da corrupção atual Porque a tecnologia nos mostra E no passado sempre houve A pessoa quis dizer isso Ah, sempre houve Com o Getúlio Vargas Com o Kubitschek Com o Café Filho Com o Jânio Quadros Com todas Então justifica O presente Com o que possa Hipoteticamente Ter acontecido No passado É verdade Então essa coisa Ah, sempre teve isso Mentira Essa foi Uma das piores Administrações Que eu vi na minha vida Eu sou sócio do Santos Desde 52 Essa dívida é maior de todas Nunca vi Teve dívida maior na história Então é pior O Flamengo diminuiu A dívida dele Do ano passado Para esse ano Em 59 milhões O Flamengo Por que não se usa Esse exemplo? O Palmeiras também Conseguiu fazer uma administração Que ele enxugou Os primeiros seis meses Agora a resposta que vem do Palmeiras E nesse ponto O Ricardo Pérez tem muita razão Quando ele fala O Palmeiras tem um negócio O Palmeiras É dono do terreno É dono Por pior situação que seja o Palmeiras O Palmeiras é dono do terreno Não tem boca de caixa Nas suas rendas Esse é o detalhe Mas o Santos está enxugando Armando O departamento de futebol A folha salarial Era de 6,6 milhões Hoje está em 3 milhões Diminuiu na metade Os reforços que o Santos Quer contratar Armando São todos Do Campeonato Paulista Revelações que o Santos Vai apostar Mas é o certo O Rafael Longuini É um jogador que É um meia Que pode até substituir o Lucas Lima Se ele sair Porque é um meia Que chega na área Faz gol também Eu acho que aí está agindo certo Eu só sei uma coisa Eu falei outro dia Para o dirigente do Santos Será que por exemplo Se os resultados negativos Aparecerem Dá para manter essa política? Sim Tudo bem Mas aí se tiver contrato O contrato vai ter que ser cumprido O que eu quero dizer é o seguinte O Santos não podia continuar pagando 160 mil reais por mês Para o Aranha Não podia continuar pagando 300 mil reais por mês Para um zagueiro central Com mais de 30 anos Chamado Edu Dracena Não poderia pagar Jamais 350 mil reais por mês Com um volante chamado Aroca Não poderia pagar Jamais 200 pau por mês Com um lateral esquerdo Chamado Mena Não poderia pagar Esses absurdo O Tiago Esse que foi para o Cruzeiro 300 pau por mês 300 mil 350 mil 190 Que isso? Né? Não tem Não tem Não tem Não tem Quem é que veio? Eu acho que o futebol O Souza do Cruzeiro Ah Lembra do Souza Eu acho que o futebol é caro Aquele Souza Aquele cabelo Aquele cabelo cor de fogo 200 pau Tudo bem Tem contratações aí ridículas Mas o futebol é caro Também não adianta levar a folha lá para 1 milhão, 2 milhões que vai tomar pau no brasileiro Eu não sei, hein? Olha Eu não sei Eu não sei Futebol é caro O Ituano foi campeão paulista Paulista é fã Sim, mas nesse campeonato paulista que o Ituano foi campeão, participaram Santos, Corinthians, São Paulo e Paulista Sim, mas o Ituano não interessa E o Ituano na Série D? O que aconteceu com o Ituano na Série D? Tudo bem Não conseguiu nem passar de fase Eu estou me referindo ao campeonato porque eles se dedicaram, montaram o time, foram campeões e jogaram tudo Agora vamos ver, vamos ver Não pode exagerar, que eu indico que ele está querendo dizer o seguinte, não pode exagerar em baixar demais a folha, por exemplo Se você baixar demais, você automaticamente... Eu baixaria Eu baixaria Qualidade que você vai ter de jogadores? Não, não me interessa a idade Qualidade Se tiver uma qualidade igual a do Criciúma, vai acontecer o que acontece com esses times que caem Tudo bem, eu acho que a camisa joga, vou aí A camisa joga A do Palmeiras não jogou A do Botafogo não jogou A do Vasco não jogou Então, tem que ficar esperto O Santos realmente nunca passou por esse perigo eminente mesmo Então, eu acho que tem que ter o equilíbrio Eu acho que a diretora já está trabalhando certo Também, eu acho que nessa questão de estar pegando uma linha boa E se tiver uma oportunidade, vai fazer acho que com os jogadores que vêm de uma forma barata Entendeu? Então, tem que fazer desse jeito, tem que ter inteligência Mas tem que ter um time com qualidade Tem que ter um controle Vamos lá para mais um lote de meios aqui Para o New Village Beat Bar New Village Beat Bar Toda quarta-feira o Pop Rock, Samba e o Sertanejo Sexta e sábado, por exemplo Hoje, amanhã Você tem o Pop Rock, Black Music Vila Rock, General Tequila E a Banda Trevo Não perca Hoje, feriado mundial Lá no New Village Beat Bar Você tem o Pop Rock e o Black Music Amanhã também Amanhã também Amanhã também São cinco ambientes diferenciados E uma vista panorâmica para a praia Presidente Wilson, 50 Pertinho do Canal 2 na praia Telefone ali com a Neide 3394-9924 New Village Beat Bar O seu novo ponto de encontro de todo dia New Village Beat Bar Marcela Olha, Armando Direto da Cidade Náutica O Kleber Muniz Ele mandou um e-mail comentando exatamente O que vocês comentaram agora Dizendo exatamente o que vocês comentaram Como pode o clube que vendeu Neymar Ganso, Danilo Alexander Tantos jogadores E está devendo 400 milhões Isso é um absurdo Comentou o Kleber E o Adriano do Embaré Ele diz o seguinte Um jornalista publicou Que o volante Fernando Bob Da Ponte Preta Vai ser anunciado Como reforço do Santos Futebol Clube Após voltarmos dos Estados Unidos Alguém da bancada confirma isso? Eu não confirmo Eu, pelo menos, não sei de nada Fernando Bob da Ponte Preta No Santos Futebol Clube Informação que eu recebi hoje Sobre o Fernando Bob É que é uma negociação que está complicada É essa a frase que me veio Por que que não tem o teu Pimentinha do Sampaio Correia? Ah, mano Tá de brincadeira O Ricardinho do Ceará O Pimentinha Já tem o Batatinha aqui, irmão Você quer o Pimentinha? O Pimentinha veio pro primeiro semestre Botafogo e não conseguiu jogar, né? É, mas teve uma contusão É um jogador muito frágil Mas é um jogador muito frágil fisicamente, né? Bom Meia-noite, 17 Então, a Baixada Santista ao vivo Abraço ao pessoal que nos acompanha Na padoca Lá na Panificadora Santista Aliás, eu não vou mais lá Porque eu Agora só passo perto Porque toda vez que eu vou lá É uma ciumeira miserável Então, agora, se eu vou passar Eu só vou fazer assim Não vou mais entrar Eu tô voltando já, já É rapidinho Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca tá no ar Oferecimento a Brescas Para o seu evento corporativo ou social Onde seu sonho se torna realidade Ligue 3234-1300 O Manduca tá no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Sim, a gente no sofá É pra já Quero ver você em casa Qual de cima O Manduca tá no ar Um hospital de tradição e competência Atende a mais de 50 especialidades médicas Conta com tecnologia de ponta Laboratório de análises clínicas Centro cirúrgico e pronto-socorro 24 horas Com os melhores profissionais da região É referência nacional em tratamento oncológico Seu ambulatório é sinônimo de conforto e ótimo atendimento Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficência Hospital de todos os planos Passa do seu filho um campeão Na escola de futebol e futsal O Grande Lance Futsal e futebol é no Grande Lance Aula para crianças a partir dos 3 anos de idade Treinos na ponta da praia Próxima avenida Ana Costa E também futebol No Morro da Nova Cintra Acesse o Facebook O Grande Lance Apoio Casa Planeta E Casa de Carnes Boa e Nobre Tupi Cesta Básica Durante 14 anos A Tupi é líder em nossa região Proporcionando produtos de primeira linha Entregando cestas básicas em toda a Baixada Litoral Norte, Sul e Grande São Paulo Nosso compromisso é a garantia de qualidade De bons preços Pontualidade nas entregas E eficiência no atendimento aos nossos clientes Tupi Cesta Básica Avenida Angel Pestana 183 Na Vila Matias em Santos Ligue, compare e comprove Telefone 3222-3061 Você sabia que a melhor forma de aprender inglês É crescer falando inglês? Yes, nós somos bilingües! Alfabetização em português É inglês Educação infantil Ensino fundamental Conteúdo integral do MEC Acesse casabrancaeschool.com.br Aqui tem algo surpreendente para você Muito espaço e conforto Localização única A uma quadra da praia Muito lazer e conveniência Para você se servir à vontade E o primeiro terraço bistrô da cidade Um incroiável San Bernardino Residence Os apartamentos mais gostosos da cidade Venha provar Voilá! Só poderia ser de Macuco Chegou a hora de mostrar para todo mundo O seu amor pela mais briosa Compareça ao estádio A portuguesa Santista precisa do seu apoio na arquibancada Agite sua bandeira Cante e vibre com cada gol Cada jogada Incentive o time A briosa já mostrou que pode fazer história E com a sua torcida A força é ainda maior Portuguesa Santista A hora é agora Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca está no ar Oferecimento Top Games A Top Top da Baixada Em dois endereços Rua Otton Feliciano 20 No Boulevard E Shopping Parque Balneário Piso Térreo O Manduca está no ar Se segurar a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Pode se vá O Manduca está no ar Voltamos para o Com Batata Restaurante Lá com minha amiga Fernanda Na Evarissa da Veiga 99 Com Batata Restaurante Repito atrás do Extra do Canal 2 Com Batata A delícia e o seu ponto de encontro Em todo final de tarde Vamos lá Marcela França Simbora Vamos lá Olha o Matheus da Aparecida Pergunta pro Samir Se é verdade O que o Santos vai oferecer O Gustavo Henrique ao Milan Em troca vai ficar com o Robinho E o zagueiro Alex em definitivo É verdade Samir? Tem que ver se o Milan quer Mas eles perguntaram também Se é verdade Ele pode oferecer Eu era mais jovem E disseram assim É verdade que você também Estava com uma tentativa De casar com a Vera Fischer Eu digo Eu preciso avisar ela também Precisa ver se ela quer É muito relativo Mas de qualquer forma Outra O Paulo Roberto do Boqueirão Ele pergunta o seguinte Armando Li hoje no site do Terra Que o Robinho está acertado A sua saída Está acertada a saída do Robinho Do Santos Futebol Clube Por causa dos atrasos E salários Da antiga gestão De No valor de 7 milhões de reais Você responde Ou quer que eu responda Alguém? Responde Como eu não tenho essa informação Vou deixar pra vocês Fala tu Imagina que eu falo demais também Marcos, manda a ficha aí Olha Vou falar sem informação Se o Santos deve 7 milhões ao Robinho A tendência é que ele não fique no Santos Pro segundo semestre Ou se acha que alguém Que não recebe 7 meses Vai renovar o contrato Continuar sem receber Então vou te dar uma resposta Totalmente em contrário O Robinho já teve uma conversa Com o presidente Modesto Roma Deve ficar no Santos E há uma promessa De pagamento ao Robinho Se pagar tudo bem Tudo bem Mas é uma promessa Que deve ser cumprida Sim, sim Agora de que forma Não sei O Santos aguarda entrar Evidentemente Esse dinheiro do Danilo Aguarda algumas cotas Desses jogos finais Que foram vendidas Na camisa Aguarda também O prêmio da Federação Aguarda uma série de coisas Para poder fazer caixa E pagar o Robinho O Robinho está muito calado Muito quieto Se fosse outro Já tinha metido a boca no trombone A verdade é que o Robinho Ele está etoreando Ele está etoreando Alguns jogadores Que vão ter calma Vamos receber Eu acho que ele está indo bem Ele está fazendo bem isso Ele é que está tendo bom senso Armando Eu acho que ele está fazendo bem isso Eu acho que ele tem razão Eu acho que ele está ajudando o Santos Mas convenhamos Se chegar no final do contrato dele O cara não recebeu quase um ano de salário O cara vai renovar o contrato Para quem também O Robinho hoje Virou um problema Que você perdeu o Robinho É um baita problema Não é? Agora manter o Robinho É outro problema Não, mas é um problema resolvível Ele vai fazer o sangue Hoje não é que é um resolvível Armando É muito dinheiro É difícil de resolver Difícil era manter Sabe o que? Era o Leandro Damião Esse era difícil Sim, Armando Esse era difícil Mas tudo que era difícil O Santos se desfez O Robinho é difícil Porque o Santos não pode se desfazer É difícil poder O Santos não é O Robinho É muito mais fácil Você arrumar Ordenado para o Robinho Do que pagar juntos Edu Dracena 300 e Arouca 350 São 650 Sim, Armando Mas levantar esse dinheiro Hoje para a situação do Santos É complicado, né? E aí ele vai fazer o funk, Armando Eu gosto do peixão Mas 7 milhões Não abro mão, não Ah, meia-noite e 25 Volto já já Rapidinho Com o bloco final É rápido Estamos apresentando Esporte por Esporte O Manduca tá no ar Oferecimento Renotec Peça para veículos Renault e Hyundai Rua Comendador Martins 94 Na Vila Matias Em Santos Telefone 3296-9803 O Manduca tá no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Qual de cima O Manduca tá no ar Aster Contabilidade Vanessa, bom dia Desde 1972 Servindo bem Para servir sempre Empresa com certificação De qualidade ISO 9001 e 2000 Prestação de serviços Assessoria fiscal Trabalhista e societária Especializada na área Do comércio exterior Atendimento personalizado E expresso Astro Contabilidade Tradição e confiabilidade Em servir Telefone 3235-4165 Astro Contabilidade Elegância nos espaços revestidos Qualidade nos acabamentos O requinte e a nobreza Do mármore e do granito Valorizando ainda mais Sua construção A Marmoraria Arquimar Investe cada vez mais Em tecnologia Para transformar pedra bruta Em beleza rara Mais de 18 anos de mercado E satisfação garantida Por seus serviços e produtos Arquimar Marmoraria Rua Xavier Pinheiro 193 em Santos Telefone 3235-6948 Tem tradição Tem qualidade E tem muita oferta Na rua João Caetano 57 No Campo Grande Venha conferir Santa Terezinha Santa Terezinha Supermercado Santa Terezinha Tem atendimento personalizado Com mais conforto e segurança Pra você Agora amplo estacionamento Pra você fazer suas compras Com a maior tranquilidade Supermercado Santa Terezinha Tradição Qualidade E oferta Todo dia Supermercado Santa Terezinha O restaurante Pizzaria Acrópole Está completando 30 anos E quem ganha o presente É você Sofisticação E quente Ambiente climatizado Atendimento personalizado Até as duas da madrugada Tudo novo Mas com a mesma tradição E sabor inconfundível De quem faz a diferença Na gastronomia Da Baixada Santista A família e os amigos Preferem o bar do Toninho Pois o Jaime e o Ton Estão sempre preparados Para atendê-los Para comer um delicioso Bolinho de bacalhau Quem sabe um quibe Ou um pastel A verdade É que o bar do Toninho É um lugar Pra relaxar Jogar conversa fora Acompanhada Das mais deliciosas E caprichadas Porções de Santos Bar do Toninho Em dois endereços Avenida Epitácio Pessoa 241 No Embaré E na Carvalho de Mendonça 664 Na Encruzilhada Bar do Toninho Sale e Pepe Restaurante e pizzaria Podemos dizer Que é um dos melhores Da região Temos qualidade Bom gosto E tradição De pai e mãe Para filho Para toda a família Sale e Pepe Restaurante e pizzaria Almoço por quilo De terça a domingo Especializado em paella espanhola Venha saborear Nossa gastronomia E entre para a família Rua Armando Salles de Oliveira 172 Boqueirão em Santos Telefone 3235-1000 Sale e Pepe Restaurante e pizzaria Venha conhecer A melhor casa temática Mexicana de Santos Restaurante Arriba Maria Ambiente descontraído Com ar-condicionado Festival todas as terças e quartas Com os mais deliciosos Pratos mexicanos Restaurante Arriba Maria Aberto de terça a domingo Das 19h A meia-noite e meia Avenida Pinheiro Machado 729 No canal 1 Telefone 3302-0379 Chegou em Santos A Renotec Uma das melhores Distribuidoras do Brasil Agora na Baixada Especializada em peças Automotivas Renault e Hyundai São mais de 5 mil itens Para veículos de passeio E transporte leve Preços acessíveis Imbatíveis Com produtos de qualidade Renotec Peça para veículos Renault e Hyundai Parcelamento em até 3 vezes sem juros Para as compras acima de R$ 150,00 No cartão de crédito Venha para a Renotec Rua Comendador Martins 94 Na Vila Matias em Santos Telefone 3296-9803 Renotec Peça para veículos Renault e Hyundai Acesse Renotec www.renotec.com.br Eu estou aqui para tentar explicar para você, anunciante A diferença entre você fazer uma compra direta com o veículo E você ter a parceria E contratar uma agência de publicidade A agência de publicidade Ela está para ser o seu parceiro de negócios Ela quer te auxiliar a ter resultado Para isso, a gente tem profissional de mídia Profissional de planejamento Profissional de criação Para você ter um conteúdo de qualidade Para a tua propaganda se destacar da concorrência É isso que a gente quer fazer para o cliente Dar retorno Entenda como um parceiro de negócios Que vai te ajudar a crescer A faturar mais A gerar o teu estoque Procure uma agência de propaganda Como é que você faz isso? Entra no SEMP Vê quais são as cadastradas Vê as que tem mais tempo de mercado Pergunta com outro cliente que trabalha com a agência E vê se ele está satisfeito E qual o trabalho que a agência dá para ele E qual o benefício que ele tem Eu acho que você tem inúmeras formas De poder ter um parceiro Ter uma agência que te dê resultado E te faça gerar o estoque Te faça ter retorno no final do mês A agência de propaganda Ela não quer vender espaço Vou repetir isso que é muito importante Ela quer te dar soluções para o seu negócio Sistema Santa Cecília de Comunicação Voltamos a apresentar Esporte por Esporte O Manduca está no ar Oferecimento Gráfica Guarani Para quem procura solução completa Rua Amador Bueno 220 Telefone 3202-7777 em Santos O Manduca está no ar O Manduca está no ar Se segura a cadeira Vem pra cá Vem a gente no sofá Vem pra já Quero ver você em casa Qual de cima O Manduca está no ar Pronto Nós estamos de volta ao vivo Para toda a Machada Santista Esse bloco aqui Por conta da Oficina Voyage Oficina Voyage Confiança Qualidade Que o seu carro merece Serviços completos Em mecânica Funeralaria e pintura Centro Automotivo Voyage Equipado com o que existe De mais moderno Na tecnologia do mercado Para veículos nacionais importados Trabalhando com as principais seguradoras Seu lugar certo No lugar certo para o seu carro Centro Automotivo Voyage Senador Feijó 523 Em Santos Lá com Carlão e companhia Voyage Centro Automotivo Marcelinha Sobrou muita coisa aí Marcela Por hoje é só Armando Por hoje é só O que você queria mandar o homem? Não Eu tive entrevista agora com a Ariely Ximenez Magiota Lá na TV Primeira E ela mandou um grande beijo Especial para você E falou que quer você lá Como um dos entrevistados dela É apaixonada por você Super sua fã Um beijo para ela Muito obrigado Parabéns Um grande beijão E parabéns ao Vladimir Matos Pelo seu aniversário Festa muito bonita Lá no Vasco da Gama Abraço ao Vlad Obrigado Bona Lima Valeu Manduca Até a próxima Obrigado Leonardo Fontes Opa Um abraço a todos E até a próxima Muitas graças Domingo ou segunda Se Deus quiser Obrigado também O repórter Samir Carvalho Valeu Manduca Um abraço ao Clodoaldo Corró Encontrei hoje ali na Vila Belmira Ele disse que não perde o programa Nem um dia Toda semana É um grande amigo Ele está ligado no programa Fiquem na sequência Com Pedro Alcântara Deus existe Gratos Obrigado Boa noite Até sempre Tchau Pessoal Pessoal A bola rola Leve e solta por aqui Olha nesse time Só tem fera A equipe Do esporte por esporte Entra em cena E faz a festa da galera A bola rola A bola rola Leve e solta por aqui Olha nesse time Só tem fera A equipe Do esporte por esporte Entra em cena E faz a festa da galera Aqui o compromisso é com a verdade A nossa autenticidade Vem da nossa independência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali pro bate forte E ele é líder de audiência Por isso é que o esporte por esporte